Música Cheguei em Cuiabá, doidinho pra irritar A galera tá no clima, todo mundo quer passar O limar, o chafou e disse, vai no chujá-chá Perguntei o que é isso, ele disse, vou te ensinar É uma das Em Pirá se explodiu, em chato se abumou Na hora das chás vira paz, o verão vai bombar Então faz o chujá-chá, o Brasil inteiro vai cantar Com gostar de unir, eu quero um chú 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 Tiro o pé do chú Quem tá feliz? Chora, bateu! Você tá envenenado, hein? Por ver em mim, dá de cara Qualquer duzentos de oriente Numerada roda Gustavo Lima arrebenta Já não faz muito tempo Que eu amava fé Não pega pra ninguém Só pega a mulher Não olha meu amor Um dia eu descer Eu vou sair daqui Eu não tenho dinheiro É pra mim o primeiro Me dá jogo Vou pegar a conflito E diz Tchau, brava Corso pra mim Agora eu tô mudado O meu posto A mulher lá na trá Tu é um milagre Porque é dois centos de oriente Mulher lá no ovo Gustavo Lima arrebenta Venha em mim, dá de novo Porque é duzentos e oitenta Mulher lá na trá Cada que eu quero ir Se eu não se não Por ver em mim, dá de novo Porque é duzentos e oitenta Mulher lá no ovo Gustavo Lima, pá! É duzentos e oitenta Gustavo Lima arrebenta Quem gostou, vou tomar um prazo de limbalação Obrigado.